E aí rapaziada, mais um vídeo no canal, hoje estamos de carro né, hoje nós não estamos no toque da moto, hoje estamos com carro E eu vim falar um pouco né rapaziada, da minha experiência com carro durante esse tempo né, vamos lá Estamos com o carro aí já uns 3 meses né, 3 meses, já agradecendo a vocês que é inscrito, você que não é Espero que seja, espero que gostem dos conteúdos que tem aqui, certo rapaziada Então vamos lá, então que esse carro já faz mais ou menos uns 3, 4 meses que eu estou com esse carro Sinceramente, vocês podem ver, aqui é um pouco de trânsito que é a rua das primas aqui né, aí já sabem né Os caras vem que vem, então vamos lá, o que acontece Você que é inscrito eu agradeço, você que não é se inscreva, entendeu, vão gostar bastante dos conteúdos que eu ponho aqui, certo rapaziada Então vamos lá, comprei esse carro já tem uns 3 meses, certo Quando eu comprei, ele estava com a luz acesa, que era da injeção, controle de tração, estabilidade, certo, e o ABS Beleza, comprei só que mandei o cara arrumar, deixar o carro zero, certo O cara arrumou, pá, o carro está aí ó, sem nenhuma luz acesa, pode ver aqui ó, sem nenhuma luz acesa Então vamos lá, o que que acontece, estou com o carro rapaziada, sem novidade 3 meses, e que nem eu falei, eu não rodo muito com o carro também, porque eu tenho minha moto, aí quem vê os vídeos aí sabe que eu tenho, eu tenho umas motos, entendeu, e faço vídeo de moto também Então, é isso aí, vamos ver o que esse cara está fazendo aí, pelo amor de Jesus Meu Deus, então rapaziada É, estou com o carro Para mim o carro é muito top, e eu estou aqui né, para ser sincero Eu comprei o carro, se o carro fosse ruim mesmo, já estava falando mesmo Não tem nenhuma luz acesa, como vocês estão vendo Combustível Vou tentar falar para vocês, combustível rapaziada, eu não ando muito com o carro, entendeu Eu ando de final de semana, e difícil para ir no mercado, vir para o trampo dia de chuva Se estiver muito frio E tal, mas Fora isso, eu não rodo muito com o carro, certo Vou até abrir aqui para ventilar um pouco, porque está mal com calor rapaziada Aqui eu fico meio com vergonha, entendeu, ficar filmando assim, os caras ficam olhando assim A câmera, entendeu, mas de boa, vamos lá Então, o que acontece, o carrinho rapaziada, na minha opinião até então, show de bola Tenho que falar, mas eu vou estar fazendo mais vídeos aí no decorrer dos tempos que eu vou ficando com o carro, certo Se você pegar um carro bem cuidado, melhor ainda, entendeu rapaziada Eu estou com o carro aqui né, automático, acho que todos são automático, padrão automático Entendeu E é isso aí rapaziada Acho o seguinte, se você quiser comprar um carro desse, eu não tenho muito o que falar no agora Mas por enquanto é um carro muito bom e top Vou fazer um vídeo mais ou menos Daqui mais uns 5 meses, usando ele E aí eu vou falando com vocês aí, certo Se o carro deu problema, se o carro não deu problema Pretendo viajar com o carro, é por causa da pandemia Eu ainda não tenho como viajar, porque nem pode estar indo né Mas quando eu fizer a minha primeira viagem com ele também Eu vou falar com vocês, entendeu Esse aqui é uma captiva 2009 E 9, modelo 2010 Carrinho muito gostoso Entendeu Pelo jeito o dono, o ex-dono, era conservável bastante o carro Porque ele fala pra você, você pegar batido muito aqui, você nem vê muito Entendeu rapaziada Então é isso Acompanha o videozinho aí, vou dar uma filmada aí no decorrer Carrinho Não tem nem o que falar né, que é compresso É um carro GM, que já é feito por um público que tem bastante exigência né Então tipo assim É tudo aqui, pra um carro 2009 Vidros elétricos Trava nas 4 portas Vidros elétricos nas 4 portas Farol de milha Entendeu Tem uns farol aqui, ele liga sozinho Entendeu Se tá sol, ele fica apagado Se tá de noite, ele se acende sozinho automaticamente Sobe automático Motor 2.1 Acho que é 2.4 Esse daqui O somzinho dele tá original Porque o cara, pelo jeito o cara nem mexeu Ou se ele mexeu, trocou, colocou o original de volta pra vender Mas tá aí, originalzinho Tudo funcionando rapaziada Sem novidade, um carro é grande Quem gosta de carro grande, espaçoso Esse é o carro Entendeu? Esse, como muitos outros né Da GM também São carros maiores São tudo carro Não tem o que falar Quanto mais novo também né Mais tecnologia né Esse é 2009 E pelo ano dele Ele é um carro que tem bastante coisa Entendeu? Então Se você tiver interessado Num momento Eu recomendo Mas se quiser esperar Aguarda mais um pouco nos vídeos aí Que eu vou tá Falando um pouco mais Cada vez mais sobre ele Entendeu? Então acompanha aí Vamos pra casa né rapaziada Que já teve um dia de trampo hoje Chega por hoje né Tava até conversando com os caras ali Nossa Os caras falaram Meu puta Que carrão é esse Um carro que chama atenção Se o cara gosta de um carro que chama atenção Esse é o carro também Bichão é Bonito pra poxa né rapaziada Vamos lá os bancos Os bancos eu chamo de creme Sei lá Tava até conversando